A pita Eduardo Marinho, está valendo para o primeiro tempo de Mossoró em Cruzeiro. Olha a bola no Nuna, ajeitou para o Robertinho, bateu cruzado por baixo e que defesa do Cristiano. Ajeitou para o Rogério, aqui na direita, para o Diego, dominou, lambeu a bola, preparou na enfiada, na referência para o Rogério, sobrou no meio da meta, bateu para fora. Guria, né? Lá veio o Mossoró, o Kekel, tirou bonito, preparou, batendo direita. Em suas formações ainda no primeiro tempo. Olha a bola tocada, a chance do gol, bateu para o gol, defendeu o Vinícius. No arremate do Thiago, tirou da jogada por ali o Berguinho e conseguiu bater de bico, mas o Vinícius estava atento, fechou bem. Olha o Marquinhos, tentou o toque cruzado ali, a saída é errada de bola para o Vasconcelos e bateu. Gol do Cruzeiro, Vasconcelos. Olha o Marquinhos, avançando, três contra dois para o Jefinho, tirou do primeiro, a chance, ajeitou para o Marquinhos, bateu para o gol, defendeu o Vinícius. Lá veio o Kekel, olha a chance, pelo meio, tocada a chance, quem sabe agora a Nuna, preparou para a elevação, saiu por ali o Cristiano. Está valendo aí, está rolando a bola para o segundo tempo. Celos na direita, Creutzon. Olha a bola livre para o Diego, a chance do gol, bateu lá dentro! Gol do Cruzeiro! Diego! Isso que dá espaço para os caras que saem jogando do jeito que eles querem. Chegou o atrasado Rogério. Beto show para a cobrança, Robertinho lá na linha de fundo, preparou, bateu, cruzado e rasteiro, defendeu o Cristiano. Bola esticada na direita com o Creutzon. Evitou a saída, mas ficou nos braços do goleiro Vinícius. Está na quadra de ataque, boa abertura para o Kekel, preparou, ajeitou para o Miguel, a chance para o gol, saiu o Cristiano em cima do Miguel para abafar. Mas não conseguiu da sequência jogada. E aí o Rafael vacilou, entregou, preparou, bateu no gol na trave! E não entrou no chute do Thiago. Sobrou para ele a chance, agora para o gol, defendeu o Vinícius! Um pouco esquentado. Um pouco esquentado, hein? Mas ele, debaixo dos três pauzinhos, é um leão. Roubou o Cruzeiro, bola para o Rogério, pela direita, tirou da marcação, preparou, bateu cruzado, lá dentro! Gol! Do Cruzeiro! Vasco! No tempo de jogo. Olha o Miguel, bola tocada para o Daniel, tentou para a elevação, o Cristiano tirou. De volta, Marquinhos na sobra, Daniel roubou. Conduz, deixou o braço do Daniel também, fez a falta em cima do Marquinhos. Falta para a equipe do Cruzeiro. Rogério, fundo de quadra, no toque para o Marquinhos! Marquinhos! Gol! Do Cruzeiro, Marquinhos! Aos 12h50! Abriu o Vasconcelos para o Marquinhos, a chance de mais um, tirou do goleiro, bateu para o gol, jogou para fora! Raquel, e lá vem o Vinícius como goleiro linha, bola para ele! A entrada do Galego por baixo, também está próximo do seu limite. Olha o que é que é, bateu para o gol, defendeu o Cristiano! Bola tocada pela direita, preparou o Beto, bateu para o gol, a bola tocou na rede, para o lado de fora. Sete lateral para a equipe do Mossoró. Olha o Nuna, com dificuldade, vai batendo para o gol, vai entrando, vai entrando, vai entrando, entrou! Gol! Do Cruzeiro! Galego! Com menos de um minuto para o fim do jogo. Fim do jogo! No ginásio da UERN, vence o Cruzeiro por 5 a 0.